Logo que o sol despontar no horizonte saúde eu com um pensamento de louvor ao Pai Celestial Levantando-se também e iniciando seu trabalho Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações E assim poderá deitar-se ao finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido seu dever No livro 1ª de Crônicas, capítulo 16, versículo 34, a palavra diz Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o Seu amor dura para sempre O que significa quando a Bíblia ensina que Deus é bom? Significa que Deus é o padrão final do bem e tudo o que Ele faz é digno de aprovação Significa que Deus espera minha aprovação? Não, Sua bondade não depende de minha aprovação Ele é bom, quer eu concorde com Ele, quer não E se Deus é bom, temos uma definição do significado de bondade Que vai nos ajudar muito em nossa compreensão sobre ética e moralidade O que é bom? Bom é o que Deus aprova Onde é que eu entro nisso? Em lugar algum Ou eu desperto para esse fato e reconheço que é verdade Ou tolamente vou pensar que sou mais inteligente do que Deus Nós que seguimos a Deus podemos agradecer a Ele por sua bondade À medida que crescemos em nosso conhecimento de Deus e do Seu amor Receba esta palavra em nome de Jesus Meu Deus Amém 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 Amém.